Olá, mulherada linda do meu canal! Tudo bem com vocês? Começando o vlog depois do vídeo que eu gravei de comprinhas, por isso que eu tô aqui igualzinha nos dois vídeos. E hoje, gente, o Lucas foi na nossa antiga casa, pegou as outras coisas que estavam lá, coisa de varão, chuveiro, e entregou a chave, gente. Entregou a chave, a casa limpinha, bonitinha, toda branquinha. Ele tirou umas fotos e falei, nossa, que casa boa! E, gente, ele trouxe todas essas coisas, pegou furadeira emprestada e hoje, finalmente, ele vai colocar o que faltava no lugar. Tem cortina pra pôr, a nossa cabeceira, que eu já falei mil vezes, né, que ainda não tá a cabeceira, nem o espelho. Tem várias coisinhas pra pôr no lugar. E, gente, também pra colocar as coisas de decoração no lugar que eu falei pra vocês. Então vai ser praticamente um vídeo, assim, de decoração. Mas, hoje, também vai ter transformação. Então, decidi que eu vou fazer uma transformação, já que eu vou mudar ali as decoraçõezinhas no banheiro, aqui do... Ai, o lavabo aqui, gente, eu decidi que vou fazer uma transformação nele. Olha só, gente, agora ele tá assim, ó. Coloquei o negócio de chinelo ali embaixo, que o Lucas amou, então vai permanecer assim. E aí eu coloquei esse quadrinho aqui, ó, que eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, que minha mãe deu pra mim. Aí eu pintei essa bandejinha que tava já bem cardidinha pra usar aqui. Então eu vou mudar aqui as coisas, tá? Tem algumas baguncinhas aqui. Mas eu decidi, gente, que eu vou envelopar aqui, ó. Então eu vou mudar aquelas coisinhas que tá ali e vai dar uma clareada aqui no banheiro. Tá subindo, tá terminando. Tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Gente, eu vou usar o mesmo papel de parede, adesivo, que eu comprei pra cozinha. Esse daqui vai ser o que eu vou colocar na parede da cozinha, gente, ó. Assim, tipo marmorizado. Aí, então, eu vou colocar na pia ali do banheiro. Esse aqui também. Vamos lá, vou pegar meu estilete ali, vomitinho. Acho que vai dar um pouquinho de dor de cabeça ali, gente, por conta da torneira. Aquela torneira, eu falei pro Lucas, quem colocou? Eu também. Você também? Olha esse é o meu livro. Olha que leque. De golfinho. De golfinho. De golfinho. Leva lá pro papai ver. Eu não sei, gente. Quem conseguiu colocar aquela torneira naquela pia? Eu falei pro Lucas, não faz sentido. Eles devem ter colocado primeiro a torneira na pedra, né amor? E depois posto a pedra. Porque como que coloca aquela torneira ali? Não dá pra girar ela assim. Seria muito legal trocar aquela torneira, gente. Mas impossível trocar ela, né? Até fiquei pensando se dava pra pintar ela de preto. Pintar também as coisas ali de toalha ou do papel higiênico. Pegar um spray preto e pintar tudo de preto. Eu acho que ficaria bom. É isso a gente vai pensando, né? A gente vai criando ideia, vai imaginando e a gente vai fazendo aos poucos. Então eu vou aproveitar esse rolo que eu tenho aqui pra fazer a cozinha e fazer agora ali o banheiro. Como eu imaginei aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra trás, não sei se vocês verem. Ó. O papel só vai até aqui, ó. Então eu vou ter que fazer essa rebarca aqui primeiro. Vou cortar um pedaço aqui. Fazer essa ponta aqui. E depois vou envelopar aqui. E olha só, gente. Então eu vou medir aqui agora. Vou ter que fechar a porta. Vou. E aí 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 Gente, eu tô quase desistindo de fazer. Sabe por quê? E aí Por conta aqui Eu vi nos vídeos O povo falando que é mega difícil fazer coisa arredondada. E é mesmo. Gente, que difícil. Ficou horrível. Ficou muito feio as pontas. E aí E agora Tem toda essa parte aqui arredondada. Que difícil. Ai, ai, ai Mas Eu tô feliz de estar fazendo Essa pia aqui primeiro Do que antes A da cozinha Porque aí eu já tô sentindo como é que é E olha Eu tô impressionada Olha Esse adesivo que eu comprei aqui É bem baratinho E aí Tampou bem a pedra Mas vamos lá, gente Comecei E agora eu vou terminar Tampou bem a pedra E aí A CIDADE NO BRASIL Olha gente, eu gostaria de falar pra vocês que foi fácil, né? Que nossa! Quanto te falarem que é fácil, eu não sei se tá falando sobre superfície plana, tudo quadradinho. Gente, não é fácil. Com essas curvas todas aqui, não é fácil. Mas não me arrependi nem um pouco, porque tá muito bonito. Eu gostei. Claro que o acabamento não tá bonito, gente. Mas tá muito melhor do que antes. Eu amei meu banheiro. Só essa cuba aqui embaixo, que colaram ela errada, ela tá com um número pro lado de cá. Já pensei em mil e uma coisa, o que eu posso fazer pra tampar aquele número? Mas tá bom, vou mostrar pra vocês. Música Gente, fiquei muito chateada com essa parte daqui, ó. Mas não teve o que eu fazer pra mudar isso daqui. Muito, muito, muito difícil. Aqui, gente, eu tive que ir cortando primeiro, depois puxando e depois coloquei uma fita reta. Aqui dentro, gente, realmente o que o pessoal fala de fazer primeiro a parte de dentro é real. Fazer uma reta aqui, ó, um circular. E aí, depois ir encolando o de cima. Realmente, é verdade, gente. Comecem pelo meio, façam esse meio aqui, um recorte. E depois façam o resto. Eu até que me surpreendi com o resultado, gente. Pensei que não ia ficar tão bonito depois dessa parte que eu fiz aqui, ó. Mas ficou bom. Gostei no final. Então, ó, gente, essa bandejinha aqui, eu coloquei principalmente pra isso aqui, ó. Pra deixar papel higiênico. Porque eu não tinha lugar pra deixar papel higiênico. Eu tirei o rótulo da embalagem pra ficar bonitinho assim. Ai, gente, ficou muito bonitinho. Peguei a plantinha que tava lá na sala, coloquei aqui. Ficou muito bonitinho, ó. O quadrinho combinou. A única coisa, gente, que eu fiquei chateada de não ter pego o conjuntinho de banheiro que eu vi ontem. Lá na loja. Eu achei caro, mas depois fiquei pensando, não tava caro, gente. R$33,00. Ele era um cinza escuro. Perfeito do jeito que eu preciso, porque aqui encarda demais, gente. Demais mesmo. Então, eu ia ter tampado mais o chão. Aí, agora, já foi, né? Ali tá a lixeirinha com a escovinha. Deixa eu virar assim e tá pronto. É que eu não sei, gente. Eles devem ter derrubado alguma coisa. E aí, ficou grudado. Ficou assim. Ai, mas, gente, eu amei. Amei demais meu novo lavabo. Olha só. Ai, eu amo coisas claras. E o número que eu falei pra vocês, gente, é aqui, olha. Acho que é a marcação, né? Da cuba. E aí, quem colou, deveria ter virado isso daqui lá pro outro lado. Não podia ter deixado aqui pra frente. E ele, gente, é como se fosse, olha, riscado no próprio barro, assim, do próprio material da porcelana. Tá vendo? E aí, ó, quem morava aqui, ó, até tentou pintar pra ver se tampava o número. Mas não tampa, gente, porque é lá dentro, tá vendo? É lá dentro. Ai, que judiação. Não sei o que pode fazer pra eu colocar. Não sei se existe uma caixa, assim, não sei. Mas que incomoda esse número aqui, incomoda. E aí, agora, vocês estão vendo até aqui por debaixo, ó. Ficou assim, gente. Ainda bem que eu fiz esse daqui primeiro, antes de fazer a pia da cozinha. Porque agora já ficou mais fácil pra mim. Porque o que mais importa é o da cozinha tá mais perfeito, né? Mas ficou ótimo, gente. Gostei. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E o banheiro da suíte. Aí o Lucas veio. A gente marcou as coisas que ele tinha que furar. Ele furou um monte de coisa. Enquanto eu tava decorando aqui embaixo. E gente... Que difícil decorar aqui essa parte da sala. Eu não tenho decoração. Eu não tenho decoração suficiente. Reparem porque a rede tá aqui no sofá desde ontem, porque parece que vai chover, mas nunca chove, gente. Não vejo a hora de chover. E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui em cima é a minha parte favorita, gente. Já desde a outra casa eu sabia que eu ia usar essas prateleirinhas que ficavam em cima da minha cama aqui na sala. E aí, gente, agora sim, olha. Olha como um verdinho aqui, ó. Deu uma vida. Amei como é que ficou. Ai, gente, eu amo esses bambuzinhos, assim, essa cor de bambu. Por mim, não teria prata, mas tem aqui a minha placa do 100 mil. E aí eu quis pôr aqui, então. E aí acabou que fica combinando com cinza, né? Mas acaba que briga um pouco, né, com essa madeira, assim. E aí, aqui, eu pensei que eu ia deixar junto os dois porta-retrato, mas acabou que não combinou muito. Ficou, assim, muito vazio. E aí eu não consegui deixar esse porta-retrato sozinho. Ele faltava um verdinho perto, faltava alguma outra coisa perto. E aí eu deixei o relógio e a plantinha junto. Aqui embaixo tá minha bíblia. Essa caixinha que a gente ganhou quando a gente foi ser madrinho e padrinho. Ali, gente, o casal relevante era em preto. Eu pintei de branco. Tá secando. Já, já eu faço uma segunda demão. Aquela latinha de antes, aquele mesmo porta-retrato de antes. E eu nem apresentei pra vocês ainda, gente, o novo membro da família. Esse aqui é o blue, o peixinho que o João ganhou da minha irmã de aniversário adiantado. A minha sobrinha tem um blue também, gente. E aí não adiantou. Ficou blue também. Então tem o blue da minha sobrinha e o blue do João. Olha, tem uma bruna. A perinha tem o blue dela. É, isso mesmo. É a perinha. Aham. Fala. A mãe trabalha com uma surpresa pra mim. É, deu de surpresa, né? Eu não posso ter pra mim. Olha, gente, esse é o meu blusinho. O seu blusinho? Olha a asa dele pra mergulhar. A asa dele pra mergulhar? Muito lindo, seu blue. Então, ó, gente, aqui em cima do bufezinho mantive o quadrinho, esse vasinho que tava aí. Tá sem algumas letras, preciso pegar outras porque perdeu na mudança, mas tem que pegar as outras na caixinha. E aqui as duas mesinhas de canto. Ficou esses dois porta-retrato. Ficou o que eu comprei agora, né? Olha, gente, era de quando a gente namorava ainda. Não tá focando? Foca! Aí, ficou da gente namorava. E esse é o meu chique. É, e esse é você. É, gente, possível gravar com o Joãozinho, ele quer falar. É, e aí a plantinha ficou ainda aí também. E aí tem também o abajur, gente. Mais pra frente, mais pra frente. Eu quero mudar essa cúpula pra combinar, né? Porque não tá combinando com nada. Eu quero mudar essa cúpula. Lavanderia também, pronta, gente. Olha que lindo esse cesto. Lidooso, né? Eu não vou trocar, gente. É cesto de roupa suja de... Ai, gente, como que é o nome? Toro de chão. Vai ficar sem mesmo, gente. E aqui, então, não consegui tirar o rótulo, gente, do pote de sabão em pó. Depois eu tenho de novo. Coloquei aqui essa suculenta, gente. Sério. Ela é mega sobrevivente. Eu ganhei numa festa de aniversário de 15 anos, na gravidez do João. Gente, sério. Ela fica muito tempo sem água. Ela era apenas uma pequenininha. Olha o tamanho que ela tá. Ela praticamente nem tem terra aqui dentro, gente. Mas o bichinho é forte. Vou deixar ela aqui por enquanto. E ela tá aí nessa caixinha, gente. Não sei se eu vou colocar vazinho, não sei. Mas ficou assim, gente. Eu amei minha lavanderia, sem dúvida. Minha lavanderia favorita até agora que eu tive. Sei que tem lavanderias mais bonitas. Mas eu amei, gente. Gostei muito, muito, muito mesmo. Tô feliz com a minha lavanderia. E esse cesto ganhou meu coração. Subi aqui em cima. Nossa. Português lindo, né? Mas tá bom. Subi aqui no meu quarto. Pra mostrar pra vocês que agora temos espelho, gente. Olha só. Agora tem o espelho pra me ver. Lá do João é pequenininho, gente. Então eu não consegui me ver assim por inteiro, né? Então esse aqui é meu espelho. E amo ele por ele ser assim grandão. Então agora sim tá bom. E a cabeceira, gente. Já está no lugar. E já dá outra cara pro quarto, né? Já dá uma alegrada, assim. Um detalhe, né? Bonito. Então eu tô bem feliz, gente. Tá tudo no lugar. Aqui, gente. Dei uma improvisada de decoração. Coloquei aquela outra plantinha que eu comprei lá na 25, né? A velhinha. Aí eu coloquei dentro desse potinho aqui minha luz de fada. Que eu amo ligar à noite. Olha que gostoso. Então ficou assim. Aqui tá meus lápis, os livros, as coisas que eu uso. Meus objetos de decoração que combinam com a casa, os gatos. E é isso, gente. Eu acho que eu vou esperar pra ver o que que eu vou fazer de decoração em cima da cama. Pra ver o que que eu vou fazer com esses quadrinhos. Por enquanto eu vou deixar eles aí mesmo. Não vou colocar na parede, não. O Lucas também colocou a cortina aqui no quarto do João. Mais usa fechado que outra coisa, né? Aperta, quer dizer. E, gente, foi esse o vídeo aqui da decoração da casa. Sim, vai ter o vídeo de decorando a cozinha. Mas eu vou fazer um vídeo só pra ele. De transformando a cozinha. Porque vai ter bastante transformação ali. Então eu vou fazer um vídeo só especial pra cozinha realmente. E aí ficou a decoração, então, da casa. Falta alguns detalhes. Só pra decorar o quarto. Mas vai ser bem mais pra frente, gente. Não vai ser agora. Eu até queria agora, gente. Porque mulher é ansiosa, quer fazer tudo. Mas do jeito que tá, tá gostoso. Gostei. Então vou deixar assim. Vou sossegar um pouco. É mais aqui a parte de baixo que eu fico. Então depois eu faço. Preciso lembrar de comprar essa canaleta aqui, gente. Todo dia eu olho e penso. Não lembrei de comprar a canaleta. Que é pra esconder o quê? O fio da TV. Desde o dia que a gente colocou essa TV eu falei. Vou comprar. E até agora não comprei. Mas preciso tampar esse fio. Porque sim, me incomoda. Mas acaba que eu esqueço, gente. Só incomoda na hora que eu sinto no sofá. Depois não me incomoda mais, né? Não tô vendo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das decorações. Ai, eu tô apaixonada pela minha casa, gente. Eu tô muito, muito feliz. Uma delícia mesmo. E vendo agora tudo assim, decoradinho. Ai, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem aí o like. Se inscrevam nesse canal se você é nova por aqui. Já assiste os outros conteúdos pra ficar por dentro. Pra me conhecer melhor também. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau, tchau.